Investimento com foco no longo prazo. Como diz nosso querido Jeremy Siegel, ações são o melhor investimento de longo prazo para aqueles que aprendem... Olha só o finalzinho que é importante. Para aqueles que aprendem a resistir à volatilidade de curto prazo. Ou seja, no curto prazo, tudo vai ficar balançando. Mas no longo prazo, as ações são o melhor investimento. Quando o preço está caindo, você não está perdendo dinheiro. Você só perde se vender a ação. Muita gente fala assim, ah, eu estou perdendo dinheiro. Eu comprei uma galua a oito reais, agora ela está quatro. Eu falei, cara, você não está perdendo. Você não está perdendo dinheiro. A sua posição em ações desvalorizou só isso. Você só vai perder se você vender as ações. Então, muita gente fica olhando o preço e fica desesperada por conta disso. Você não pode nem ficar desesperado quando o preço cai e nem ficar animado quando o preço sobe. Então, você não está perdendo dinheiro quando o preço da ação cai. Aprende isso. De novo, a mesma citação do Peter Lynch. Você pode perder dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Outra coisa importante. Quando a sua carteira de ações está desvalorizando, você também não está perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro. É só um percentual que está negativo. Você só vai perder dinheiro se você vender as suas ações. Entendeu? Então, as pessoas às vezes ficam olhando aquele número negativo lá. Nossa, eu estou com menos 20%. Eu estou com menos 10%. Depende de quando você começou a investir. Eu estou com menos 30%. E a pessoa fica impressionada com aquilo. Você não está perdendo dinheiro. A bolsa de valores funciona assim mesmo. Ela tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa. É por isso que o nome é renda variável. Porque varia. Varia para cima, varia para baixo. Essa volatilidade, na verdade, é a nossa grande amiga. Ela que nos ajuda a fazer excelentes negócios. Olha só como é que o Ibovespa varia muito. Está vendo? Tem alguns anos aí que a bolsa caiu... Isso aqui é de 83 até 2017. Então, você percebe ali alguns anos em azul, onde a bolsa subiu. Mais de 100%. E alguns períodos aí marcados em vermelho, que a bolsa caiu 74%. 73%, 34%, 46%. Lá em 2008, 46%. Lá em 2020, caiu quase 50%. Bem em março, no auge da pandemia, do coronavírus. Então, você vê que tem momentos de queda e tem momentos de alto. A bolsa de valores é assim mesmo. Então, vai se acostumando. As pessoas, quando começam a investir em ações, elas acham que vão ficar ricas escolhendo ações. E comprando e vendendo ações. Não. Não é assim que você fica rico. Está errado. Está errado. Você ficar rico com ações, sabe como? Com a cabeça. Com o mindset correto. A pessoa pode ser super inteligente. A pessoa pode ser super bem sucedida. E vem para a bolsa de valores, faz um monte de bobagem. Por quê? Eu fiz isso. Tinha um doutorado em economia. Era dono de uma consultoria. Eu dava conselhos para a diretoria de empresa. Eu dava conselhos para o presidente da empresa. Pô, eu vou investir em ações, eu vou ganhar dinheiro. Não. Perdi dinheiro. Fiz um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Entendeu? Foca no longo prazo. Foca no dividendo. Isso aqui. Foco na renda. Essa premissa aqui é fundamental. Tem que parar de olhar somente a valorização. O preço subindo, o preço caindo. Isso aí é o caminho da morte do investidor. Não é que ele vai morrer, não. É a morte dele como investidor. Ele acaba desistindo de investir. Então você tem que passar a focar na renda. Cara, 99% dos investidores só olham a valorização da ação. Eu não entendo isso. Não consigo entender. Então olha isso aqui. Se você olhar o Ibovespa entre 2019 e 2022, olha que maluquice que foi. O negócio sobe, desce, sobe de novo, cai de novo. Se você ficar olhando para esse movimento de preço aqui, a pessoa fica maluca. Quanta gente não desistiu na crise da pandemia. Quanta gente não desistiu ali em 2022. Depois a Bolsa chegou no pico de 130 mil pontos. Depois caiu. Cara, esse zigue-zague de preço aqui é uma maluquice. Isso aqui não leva ninguém para lugar nenhum. E se você olhar no final das contas, praticamente não teve nenhum ganho. Nenhum ganho de valor para quem colocou o dinheiro. A Bolsa subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e está no mesmo lugar. Agora, se você focar na renda, olha a diferença. Essas barrinhas azuis são a renda passiva do professor Vicente Guimarães. É a minha renda passiva. em 2019, 2020, 2021, 2022. Obviamente, não estou colocando os valores. Mas se você perceber, olha a diferença. Olha a diferença. Será que eu estou preocupado que a Bolsa está caindo, ou que a Bolsa está subindo, ou que a Bolsa está de lado? Não. Por quê? A minha renda passiva, olha só essa linha verde aqui. Preste atenção nessa linha verde. Olha a diferença da linha verde para a linha vermelha. O que você prefere como um balizador, como algo que meça o resultado da sua carteira? Você prefere a linha vermelha, que é uma linha maluca, que sobe e desce, sobe e desce, ou uma linha verde como essa aqui? Uma linha verde que é bem comportada, é previsível, ela cresce o tempo todo. A renda passiva, a sua renda passiva, se você investir certo, ela vai crescer todo ano. Todo ano ela vai crescer. Então, olha só o meu resultado na minha carteira de renda passiva. De 2019 para 2020, cresceu 24%. Aqui cresceu 52%. E aqui cresceu, de 2021 para 2022, a minha carteira cresceu 72% a renda passiva. Ah, mas qual foi a valorização da sua carteira, professor? Não sei, não sei. E não interessa saber, não me interessa. O mais importante para mim é o crescimento da renda passiva. Esse aqui é o meu indicador mais importante. E aí E aí E aí E aí